Fala pessoal, beleza? Vou ensinar pra vocês como fazer um acorde de pestana aqui no clelê. Então, um acorde de ré com sétima, vamos usar o dedo indicador, que é o dedo 1, da mão esquerda. Importante aqui, como se fosse uma pinça, o polegar tem que ficar junto com o dedo 1. Então, cuidado pra não deixar o polegar pra essa direção, né, e nem muito pra cá também. O polegar, olha, ele fica junto com o dedo 1, como se fosse uma pinça. E você vai colocar aqui, na segunda casa, o seu dedo 1. O polegar fica aqui atrás, próximo da segunda casa, e vai deitar apertando todas as cordas com o dedo 1. Importante aqui, é que você vai apertar com a lateral do dedo 1, nessa região aqui. Fica próximo da traste, quase indo para a terceira casa, mas não fica em cima da traste. Fica bem do lado da traste. E apertando com a lateral do dedo. O dedo 2, vamos colocar na primeira corda, aqui, só que na terceira casa. E aqui é o acorde de ré com o sétimo. Então, repetindo. Lembra da pinça, aqui, polegar e dedo 1. Você vai colocar aqui o polegar, mais ou menos, na casa 2. E o dedo 1, você vai deitar a lateral do dedo 1. E vai apertar as quatro cordas do ukulele. Só que vamos colocar o dedo 2, na primeira corda, na casa 3. E aí você vai montar o acorde ré com o sétimo. O outro acorde que vamos utilizar, é o sol maior. Então, o dedo 1, aqui, na terceira corda, na segunda casa. O dedo 2, na primeira corda, na segunda casa. E o dedo 3, na segunda corda, aqui, na terceira casa. Esse daqui é o sol maior. E outra coisa importante aqui, quando estamos em um acorde de sol maior. Então, repare que o meu pulso e o meu braço, ele está para a direção, aqui, da mão do instrumento. Quando eu faço a pestana, eu mudo essa direção. Repare, então, que o meu pulso está para essa direção, junto com o braço. Eu vou trazer o braço para dentro. E vou escorregar aqui o meu dedo 2, para a casa 3. E monto a pestana. Aí, eu faço o acorde ré com o sétimo. Outra coisa importante aqui, é manter o dedo 2. O dedo 2, ele continua nos dois acordes. Não precisa retirar ele. Então, no sol maior e no ré com o sétimo, eu mantenho o dedo 2, porque ele continua na mesma corda, só muda de casa. Se você montar a pestana com o braço para essa direção, o som vai começar a falhar. Você tem que trazer para dentro. E o som vai sair. Lembrando que a força que vamos fazer é com o dedo 1. Não se faz a força com o polegar. Se você começar a fazer muita força no polegar, com o tempo vai começar a sentir dor. Não vai aguentar fazer muito tempo a pestana. Então, vamos treinar juntos. Eu vou contar até 4. Vamos tocar 4 vezes para baixo, no sol maior. Tocou as 4 vezes, vamos fazer a pestana. Fazendo a pestana, vamos tocar também 4 vezes para baixo. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4. Troquei. 1, 2, 3, 4. Troquei. Troquei. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. E troca. 1, 2, 3, 4. E troca. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. Vamos outra vez juntos aí. Prepara. Sol maior. Começa no sol maior, depois vamos para o ré com 7. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. Trocou. Vai contando para não se perder. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3, 4. Troca. 1, 2, 3, 4. Troca. E sempre lembrando dessa movimentação do braço. Se o braço ficar parado vai ficar mais difícil de fazer a pestana. O braço junto com o pulso tem que ficar nessa direção. Tem que ficar reto aqui, um pouco mais para dentro. E cuidado para não grudar aqui junto ao corpo. Tem que ficar livre essa região aqui. Tem que ficar mais difícil de fazer a pestana. E aí, o braço? Tchau.